Um jovem foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio no Porto. O caso aconteceu no passado fim de semana. A detenção ocorreu esta quinta-feira. A Polícia Judiciária apanhou o suspeito do esfaqueamento que aconteceu na Avenida dos Aliados, no Porto, na madrugada do último sábado. Segundo a PJ, tudo aconteceu quando dois jovens aguardavam pela abertura do metro e foram abordados por um grupo de sete a oito jovens. Ao que tudo indica, por motivos fúteis, gerou-se uma confusão. O detido agrediu fisicamente um jovem de 21 anos e, quando o irmão de 23 o tentou ajudar, o arguido esfaqueou-o várias vezes. A vítima ficou gravemente ferida e necessitou de entrenamento hospitalar. O agressor de 17 anos, com antecedentes criminais, está iniciado pela prática de crime de homicídio qualificado e de ofensa à integridade física. O agressor de 17 anos, com antecedentes criminais, está iniciado pela prática de crime de homicídio qualificado e de ofensa à integridade física. O agressor de 17 anos, com antecedentes criminais, está iniciado pela prática de crime de homicídio qualificado e de ofensa à integridade física.